Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer Nara com mais um vídeo trazendo pra vocês aqui agora uma dica muito, mas muito boa sobre Naruto Online. Muita gente já sabe, mas muita gente ainda não sabe de um simulador de formações que tá em português e o melhor, atualizado. Pois é, isso aí é trabalho de muitos fãs, jogadores, inclusive eu incentivo que você, se você puder doar pra eles, tem na página deles uma paradinha pra doação ou clicar nos anúncios, nas propagandas deles pra dar uma força pra essa galera que fez esse simulador aí. Você tá vendo que o título tá ali em alemão, só que ele tem as versões aqui em alemão, em inglês e em português. Pois é, em português você tem aqui como ver os personagens que você já tem no jogo, alguns que ainda vão vir no futuro. Então aqui ó, tá escrito em teste. E você pode fazer a busca normalmente aqui, como se estivesse no jogo, ó, quer um personagem qualquer? Vamos ver, o Kiba, não sei porque veio o Kiba na minha cabeça, mas veio o Kiba. O Kiba, a Rinata, pode ser com letra maiúscula ou minúscula também, porque às vezes o jogo tem umas paradinhas desse bug, né? Tem que começar com letra maiúscula? Não, pode ser com letra minúscula mesmo. Isso facilita bastante na hora de você criar a sua comp. E tem uma coisa que facilita mais ainda, que eu vou mostrar aqui. Vamos ver, a gente quer criar uma comp com qualquer ninja aqui, vamos ver. Torre Lâmpago, vamos mudar de classe. Vamos pra... Vento, uma classe que quase não usa, que é vento. Vou botar vento aqui. Vento cabe o que? Naruto, né? Vamos botar o Naruto. O Minato. Ainda não tem esse Minato, queria esse Minato aqui, hein? Vamos botar esse Minato. Ou melhor, vamos botar o Minato que vem lá pra frente. Em breve a gente vai ter esse Minato no futuro, ó. O Minato Junin. Tem as esotéricas. Aqui, ó, como ainda é a fase beta, o Minato, por exemplo, ainda tá tudo escrito em alemão. Mas aqui, ó, nossa personagem principal tá escrito em português. Mas ainda tão trabalhando nisso, mas já tá muito bacana. Já dá pra fazer muita coisa aqui. Minato, quem mais? Vamos botar o Asuma, porque eu quero o Asuma. Pra dar um boost. E o Iruka. Não, o Gara, vamos botar o Gara. Vou pegar um plano aqui, o Kazekage. Gara. Deve tá por aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui ele. Gara, quinto, Kazekage. Vocês veem ali, que já até fez um combinho ali de 5. Mas, uma coisa bacana. Você montou a comp. Eu preciso dessa comp aqui. De repente ir pra arena, alguma coisa assim. Ou você bolou na sua cabeça. Você não quer ficar testando qual invocação, combina com qual talento, com qual perseguição, pra você poder atingir o seu combo. É só você clicar aqui, filho. Em Auto Combo. Simples. Ele vai dar uma opção aqui, ó. De invocação pra você utilizar. Que no caso aqui é a Cobra Gigante. E voilá. Ele faz automaticamente pra você. A comp. Com a perseguição certa. No caso aqui da dançarina, é a perseguição número 1, se não me engano. Não é não? É a perseguição número 1. Com a Cobra Gigante. Combo de 8. Na esotérica do Minato. Do Gara também. E do Asuma também. Tá aí uma bela comp. Quando sair o Minato Jonin. Eu vou experimentar essa comp aí. Vamos ver aqui uma outra qualquer. Bem aleatória. Uma comp full aleatória agora. Vamos mudar de classe. Vamos limpar aqui, ó. Beleza. Limpando. Vamos pra água. Uma comp full aleatória aqui. Vamos botar o Kisame. O Tobirama. Os meus movimentos. Vamos ver aqui. Alguém de água também? No movimento? Quem? Vamos botar aqui. Atributo água. Tem como buscar aqui também, claro. Pelos atributos, né? Pela perseguição. Pelo que... Pelo efeito perseguido. Ou seja, o que persegue. E o efeito que causa a perseguição também, né? Assim como você pode buscar no jogo. Você já deve estar ligado. E claro, o link eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. Para esse simulador de formações. Aqui tem algumas coisas ainda em alemão. Mas que com certeza em breve eles vão ter trabalhado para deixar em português. Botei aqui água. Vamos ver aqui. Quem pode startar o combo aqui dessa comp. Suigetsu. Bota o Suigetsu aqui. Vamos meter o Suigetsu aqui. Vamos meter o louco. De repente a gente poderia botar a Gara das águas com aquela... Com o clonezinho dela. Da Gara. E agora vamos então em auto combo. Já deu um combinho de quatro. Auto combo. Tem a opção com o Kirin ou com o Servo. Vou botar o Servo porque nem todo mundo tem o Kirin. Com o Servo vocês veem... Que não foi muito boa. Aqui no ataque básico. Nesse ataque básico da Gara. Ele consegue um combo de seis. E eu falando Gara. É Garra. E se a gente fizer o auto combo com o Kirin. Com a Gara. Também não deu um combo muito bom. Mas isso aí é porque... A comp não está boa. Então você vê que não tem sinergia direito para poder utilizar esses personagens. Provavelmente porque as perseguições deles... São muito parecidas. Flutuação, repelimento. Flutuação. Esse repelimento e flutuação. Vou o repelimento. Bom. Eu sei que não deu a formação certa aqui com essa comp. Mas assim você pode ir brincando com as comp. Vamos botar o Chojuro aqui. Para ver se muda alguma coisa. E vamos no auto combo. É como o Kirin mesmo. Aí já deu um combinho de seis. Tubirama combo de cinco. Personagem principal. Deixa eu ver se eu... Botando uma esotérica aqui da personagem principal. Essa aqui. Queda. Não. Chojuro... Causa voo. Vamos ver aqui. A personagem principal. Combinho de cinco. Enfim. O que eu queria mostrar para vocês era... Esse simulador de formações aí. Que a galera fez. Que é muito bacana. E que facilita bastante a sua vida. Na hora de você montar as suas comps aqui no Naruto Online. E aí. O que você achou dessa dica? O que você está achando de jogar Naruto? Lembrando que eu jogo no Server 9. Atualmente na guilda Outcast. Se você quiser jogar. Passa lá. Se inscreve. Participa da guilda. E vamos que vamos. Curte o vídeo. Deixa seu comentário. Seu like. Se inscreve no canal. E claro. Lembra de marcar o sininho para receber as notificações. E não perder nenhum vídeo daqui para frente. Beleza? Não é gara das águas. É garra das águas. Gara. Garra. 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 Isso sempre trava a minha cabeça. Até mais. Valeu. E tchau.